Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o TM2. Bom, hoje vamos falar do mais novo game da série Call of Duty, o Black Ops 4. Bom, recentemente foi revelado detalhes importantes sobre o jogo, os quais trazem muitas novidades para a franquia. O novo game não haverá um modo em história em si, no caso single player, mas sim haverá 3 modos de jogo, multiplayer, modo zumbi e o inédito modo Battle Royale, chamado de Blackout. Vamos falar primeiramente sobre as novidades na campanha multiplayer, e após vamos falar também sobre as novidades nas outras duas campanhas. O modo multiplayer irá trazer classes com habilidades e dispositivos únicos, com cada personagem do jogo tendo sua arma única de combate. Além disso, os equipamentos terão upgrades únicos para as armas, ao invés de todos estarem disponíveis para todas as armas do jogador. Além disso, o áudio do jogo está tendo uma atenção especial, pois agora você poderá detectar a presença do inimigo prestando atenção no som dos passos dele, devido a custo do jogo estar sendo bem trabalhada. Outra mudança que muitos irão sentir diferença é na hora que precisar de cura. Nos jogos anteriores, a vida era recuperada automaticamente. Nesse, o jogador precisará fazer isso manualmente. Também foi anunciado o retorno do League of Play para todos os jogadores. O League of Play é um sistema de ranqueamento que separa jogadores por divisões, com base nas vitórias e derrotas. Bom, além das novidades no modo online, o jogo irá contar também com outras novidades em outros modos, que é o modo zumbi, que já é característico da série, e o novo Battle Royale, que é uma novidade na franquia. O modo zumbi terá três histórias para serem exploradas. Elas são chamadas de Ix, que se passará em uma arena de gladiadores, Voyage of Despair, que se passará no Titanic, e Blood of the Dead, que irá levar o jogador à prisão de Alcatraz. Ainda falando sobre o modo zumbi, ele será altamente customizável, viu galera? Além de muitas novas adições na jogabilidade. O terceiro modo que o jogo irá trazer é o inédito Battle Royale, que provavelmente será o maior destaque desse novo jogo da série. Usando de referência outros jogos, como PUBG, Fortnite, ele irá reunir jogadores de diversos locais para jogar em um modo sobrevivência diferenciado. E vocês, o que esperam do jogo? Gostaram das novidades? Deixem suas opiniões nos comentários. Aliás, a seguir agora eu vou deixar dois trailers, um do modo multiplayer e o outro do modo zumbi. Beleza pessoal? No mais, compartilhe um vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Fui-se-me! 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 Bravo secure. Puxa, on me! Every shot counts. Enemy strike team deploying. You lack compassion, you ain't wrapped, you're just a wacky distraction. I can't relax, can I steal the magic, smash it, don't arrest it. We're your sisters at the skiddy track, all the... Building about a game. Gunship overhead, brave down the air. Copy that, punt 1-3. I don't want to kill this guy. I don't shoot one shot if you ain't ready to die. Never get it f***ed up, I got shooters for high. Cause you don't want it. Locking targets. Better back to back, all I've done so I try. Sensor going live. Murder, murder, murder. I know you heard me. Feel like I'm going crazy before. Murder, murder. Heel's coming. Hello there! Eat this! Pre-order now and get access to the private beta Lady McHenry may be of a higher class than you are used to mixing with, huh? Ah, Bruno, my French friend. The lady will be so lost in my eyes and enthralled in my tails, she will not even notice when I make my move. Timing, as always, is everything. While you and Lady McBlabla head off to do whatever it is that you're going to do... Sure, we'll collect the key. Allowing us access to the Millionaire Suite. Where we will deal with any unwanted guests. When you say deal with... I have to ask... How? Now, I will launch, how you say, charm offensive. Okay, I'm with you so far, but what did you call the pipe things you're looking for? Ah, pneumatic tubes. Used for the conveyance of small packages throughout the vessel. They will carry our surprise down the cargo room. It really should be quite exciting. Hmm, and after the detonation? That's where I come in. Given that the artifact will be securely locked within the safe, dare I ask how? You plan to get through two inches of solid steel? I've got just the thing. A mechanism of my own invention. What does it do? It opens things. Now, obviously your father made some enemies during his travels. That's a pretty big understatement. If I may interject, I think you were about to ask if Miss Rhodes expected us to encounter any opposition. It's possible. Likely, even. Out of the other valuables, are we to secure them also? Just the artifact. We're not thieves. What are we then? All that stands between humanity and the forces of evil. Then we're all against each other then, you'll be able to publish them soon. I'm ready to go. Now, I'm ready to do this. I'm ready to go. I'm ready to go. I'm ready to go. O que é isso? O que é isso?